E aí galera do canal, beleza? Gente, já chega deixando aquele like, se não for inscrito se inscreva, ativa o sininho, dá um pulo aqui nas redes sociais e bora lá pra mais um vídeo, ok? Olha, um inscrito teve uma dúvida, ok? Ele teve uma dúvida e perguntou o seguinte, ele falou Pedro, como que eu vou saber que a moto é realmente modelo tal ano? Um exemplo, como que eu vou saber que a Pop é modelo 18 e não 17? Ou que ela vai ser modelo 19 e não 18? Como que eu faço pra saber isso? Ah gente, e deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre a Pop 2019 Vou fazer um vídeo falando sobre ela, o que vai mudar, o que eu acho que vai vir e tudo mais, beleza? Bom, então vamos lá Eu vou explicar pra vocês aqui como que a gente faz pra ver, caso você não saiba Qual é o ônibus de fabricação da motoca Como vocês podem ver, R3 tá aqui, combinou perfeitamente com esse capacete que eu tenho da Honda Se liga, capacete da Honda, mas casou o jogo de cor perfeito aqui com a motoca Linda demais, né velho? Bom, vamos lá Aqui tá a Pop E eu quero falar sobre duas coisas Quase todos os veículos, a maioria dos veículos Vai, todos os veículos Que você usa na rua Ele tem duas numerações Duas marcações Que é o número do motor e o número do chassi, ok? Ele tem tanto o número do motor quanto o número do chassi Vamos lá, vamos começar pelo número do motor Na Pop, o número do motor é aqui Tá vendo? Esse é o número do motor da minha Pop Vou mostrar aqui na R3 Rapidinho O número do motor da R3 é aqui, tá vendo? O número do chassi da R3, gente Eu ainda não sei onde é Acho que não é embaixo do banco não Deve ser do lado de cá Sério, não faço a mínima ideia onde é o número do chassi da R3 Mas o número do motor é ali Então a gente tem o número do motor e tem o número do chassi Que na Pop é aqui, ó Tá vendo o número do chassi, gente? Primeiro número do chassi é o ano de fabricação No caso dessa minha Pop, 2018 Beleza? Então assim, você vai comprar uma moto E se por um acaso você acha Ai meu Deus, um vendedor vai me enganar Alguma coisa assim Gente, isso aí não acontece Se os caras for muito, muito safado Pra fazer um negócio desse Você vai lá e olha aqui, ó 2018, tá? Você pode fazer com qualquer moto Mas gente, confia, hein? Na pessoa que tá te vendendo a moto, né? Pelo amor de Deus O cara não vai fazer uma sacanagem dessa Tá, beleza? Então aqui é o número do chassi E lá embaixo é o número do motor Quando você vai fazer o documento da Moto Zero Você tira o decalque do número do chassi E do número do motor pra constar no documento Beleza? Bom Aquele videozão rápido Aquela dica foda E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Gente, eu tenho que falar uma coisa Seguinte, segunda-feira Começa o vídeo Os vídeos A série de vídeos Com o teste da Coroa 30 Fiquem ligados, ok? Fiquem ligados Head tag Comenta aqui embaixo nos comentários Coroa 30 Pop 110, ok? Vai começar os testes com a Pop Vou fazer todos os testes Todo passo a passo E aí eu vou deixar no link da descrição O vídeo pra quem quiser Pedindo, tá? Porque aí vai ter um dia específico Pra gente lançar A peça Ok? Beleza, gente? É isso aí Então Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E é nóis E é nóis E aí